Aê, gordão, manda aquela pesada lá, pai Pesadona, pesadona mesmo Mais online que usa o Kenberg Voando igual os da NASA Ministrando as gata carente Dando trato nas minas safadas Os contatos do Whats não para As brigas são das putas chegando Me diz pra mim qual é o pico hoje Que se pá nóis vai tá encostando Dinheiro trouxe mais ali Alegria trouxe mais mulheres Mulheres trouxe mais poesias Poesias voltaram mais cash O Mandela hoje é o trecho Visionário no padrão de chefe As garrafas colocam no chão Dos menino que elas preferem Na favela é aonde tudo rola Não tá faltando gostosa A meiota que canta E a novinha chora Na favela é aonde tudo rola Não tá faltando gostosa A meiota que canta E a novinha chora Na favela é aonde tudo rola Não tá faltando gostosa A meiota que canta E a novinha chora Sei que na vida é alto e baixo Hoje meu bote só vive em alta Fudeu modinha Nós tomou de assalto Aí babou nosso bonde é fora Todas elas tapia na base Das mais certas que é as mais putinha Viu que os hits viralizou Toma uma cena Fudeu modinha Quem é o terror perto das glone Quem que toca mais que nós não vim Que adora o galo de paz no vale Quer ver hits bem na MVI Aceitinho pra fumar com o babá Prisa vai, prisa vem trampolim Depois que essa daqui estourar Vou ter que dar um salve no Paulinho Depois que essa daqui estourar Vou ter que dar um salve no Paulinho Ela nunca me amou Nunca me ela Mas na favela nós sempre se tomamos Que minha maça é de uma vela Fica com Deus aí, família A morte do funk Murilo Azevedo Ciclone Ele da produtora E até 2030 é só pedrada Favela essa meditação sucesso